Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha que estuda português. Mais do que três anos atrás eu mudei da Rússia diretamente para o Brasil e essa decisão mudou muito em mim, minha vida, minhas hábitos, tudo. E também deu para mim possibilidade de fazer as coisas ou provar as coisas que eu só podia sonhar de fazer. Ou eu não sabia que eles existem, ou eu nunca podia fazer porque é extremamente caro na Rússia. E aqui no Brasil, tipo, é de graça. Então, quando eu mudei, eu me senti como se fosse criança várias vezes. Porque algumas coisas que vocês fazem no Brasil no dia a dia, e tipo, chato e normal, para mim era pela primeira vez. E eu estava aprendendo como fazer, aprendendo como aproveitar como que eu funciona. E nesse vídeo eu vou cantar essas coisas. Só antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para não perder os novos vídeos. E já capricha no like porque olha o que eu aprendi a fazer. Caraca. Primeira coisa, clareamento dental. Em geral, toda essa cultura brasileira de cuidar os dentes e de ir para o dentista frequentemente. Até pode ser escovar os dentes depois de almoço. Olha só o que eu aprendi no Brasil. Os russos cuidam dos dentes. Sim, é normal, mas é claro que não como os brasileiros. Existe clareamento dental? Existe, mas extremamente caro e procedura rara. Por isso eu lembro quando em São Paulo eu estava falando com os amigos e eles fazem esses presegamentos frequentemente e isso é algo normal, faz parte do dia a dia. Os brasileiros prestam atenção muito nos dentes. No início eu não entendi o que deu a fazer, como funciona, mas depois eu percebi que os preços aqui são super acessíveis e existem vários presegamentos diferentes e eles são até mais fáceis e mais... Como que posso explicar? Como que é falar? Eles tipo inovadoras. E essa curiosidade me levou para um caminho novo com meus relacionamentos com meus próprios dentes e pra ver clareamento, pra ver algumas coisas que eu não posso também mais fazer. Agora eu sei algumas marcas das escovas, eu até entendo a diferença. Então isso não existia na minha vida antes e agora tem. Coisa número 2 que eu fiz pela primeira vez na vida exatamente no Brasil. Antes eu só vi nos filmes, na TV, em alguns vídeos, parece tão lindo, tão inacreditável. Mas para um russo é um sonho. É muito caro, é muito caro, muito, muito. Estou falando de mergulho e de snorkeling. Nossa senhora, essa experiência que eu tinha no Brasil nadando com umas tartaruguinhas e com peixinhas e até tubarão, eu não vou esquecer nunca não, minha gente. É tão lindo que dá vantagem para chorar até. E mais interessante que o tubarão e tartarugas eu vi não no mergulho, mas num snorkeling normal. Porque a qualidade das praias brasileiras, da água aqui, dá para ver os peixes até perto da praia. No Brasil existem os lugares onde você nem precisa pagar para isso. Compre alguma máscara ou pega de alguém alguma máscara, entra em água, coloca o seu rosto no água e olha só, tartarugas! Jesus amado, nunca vi tartaruga na minha vida. Aquela tartaruga marina. Nunca. Vocês precisam ver o vídeo com essa minha experiência, porque isso foi inacreditável. Eu vou deixar o link na descrição. Isso é de verdade um sonho realizado. Eu estava pensando que não vai acontecer na minha vida, porque eu não acreditava que eu vou ter um dinheiro um dia para conseguir, mas aqui dá para fazer até de graça, olha só. Eu não tenho nenhum parente, nenhum amigo na Rússia, no meu redor, quem fez isso na vida. Olha só, eu fiz. Por causa do Brasil, né? Próxima coisa. Que eu nem sabia que existe, e eu fiz pela primeira vez exatamente aqui no Brasil. Essa chama sandboard, parece que é. Aquele negócio quando você pega um board, vai para dunas, vai para areia e vai... Tentar não quebrar as pernas em casa, se você não sabe como fazer isso como eu. Eu acho que eu nunca nem segurei nas minhas mãos essa prancha, e no início me estava assustando, mas depois... Isso é a possibilidade da vida. Tem possibilidade? Faz. Eu achei esse esporte muito louco, muito doido, mas muito maravilhoso. É bem radical para mim, na verdade. Mas eu vi que os brasileiros fazem simplesmente até as crianças, então eu queria também provar, e foi ótimo. Porque antes eu nunca vi as dunas, e vocês têm várias dunas, diferentes, em diferentes estados. E isso é mais um milagre de natureza, que eu nunca vi na vida, em nenhum outro país, e vi aqui no Brasil, e isso é algo muito especial também. Essa foi as dunas em Florianópolis, mas eu já ouvi falar que vocês têm outras dunas, até maior, no Rio Grande do Norte, em alguns outros estados também, onde tem mais dunas. Me falam nos comentários se eu quero tentar não quebrar a perna mais uma vez. Próxima coisa que eu nunca fiz, e camisei fazer no Brasil, por causa dos voces, aliás. Eu camisei, tirar a selfie e postar meus fotos no Instagram. Ah, jura? Eu sei que parece não só pra você ser muito radical ou assustador, mas pra uma russa média, é alguma coisa pra que você precisa tomar muita coragem. Você precisa, tipo, decidir que sim, agora eu acho que eu posso postar meu foto no Instagram. Fez ultimamente um vídeo, postei aqui no YouTube, o presente mais importante que o Brasil me deu, falando de autoconfiança, e lá, lembra, eu mostrei processos no meu Instagram antes, e agora. Ah, tipo, assim, era o Instagram meu toda a minha vida antes do Brasil. É sempre foi assim, algumas coisas, tipo, cartaz, postais que eu vi na vida. E isso, meu Instagram agora, depois do Brasil, depois de todos os elogios que eu estou recebendo dos brasileiros, depois de como eu comecei a me sentir aqui, como que a vida está indo e tudo, e eu comecei a perceber que, nossa, eu estou, parece, acho que o mundo pode ver isso, né? E eu comecei a postar os fotinhos. Os russos não têm tantos costumes de fazer elogios uns para os outros, e eles são tímidos. Eles, eu dizia, eles, olha só! Então não tem muito costume do selfie ou dos fotos. Não só às vezes, pode ser no aniversário, eu posso postar meu foto, é normal. Mas fora disso, não. O vídeo é bem curioso sobre essas diferenças, também vou deixar o link na descrição. Outra coisa que eu fiz pela primeira vez na minha vida no Brasil, e eu não podia fazer, porque na Rússia custa uns milhões, milhões de dinheiro, e aqui uns 15 reais, se eu lembro, pode ser 20, é comer as ostras. É símbolo de riqueza na Rússia, é símbolo de abundância. É símbolo que você provavelmente tem alguma casa mais rica, em algum lugar escondido. E eu nunca vi na vida real. Eu vi umas fotos nos filmes. Chegando no Brasil, encontrando nos alguns mercados centrais, alguma dúzia de ostras, por 15 reais, eu estava pronta para infartar, para pensar e calcular na minha cabeça, será que eu posso levar na Rússia quanto eu posso ganhar nisso, né? E claro que não só como os ostras, um monte de outras comidas que eu nunca comi na minha vida, ou porque era caro, ou porque eu não sabia que existe, tipo tapioca e um monte de coisas de tapioca, açaí, diferentes peixes brasileiros, comidas com frutos do mar. Aqui no canal tem um playlist, Rússia provando comidas brasileiras. Nossa, lá tem tanta coisa que eu estou estranhando, tentando entender, mas como perceber o sabor e tal, não deixa de ver, também tem muitas comidas de quase do Brasil inteiro, né? Tem no Nordeste, tem no Centro, tem no Sul, tem várias. Falando das comidas, não dá para pular, não dizer sobre as frutas. Quantas frutas no Brasil eu prevê pela primeira vez? Mas acho que o principal é que é tipo um ídolo numa cabeça russa, que eu não podia comer, não caminhar antes, mas aqui é mango, é claro que é mango. Mango é uma fruta muito exótica para um russo, é muito caríssimo, e se você vai conseguir achar na Rússia, provavelmente vai ser verde, como uma pedra, e sim, é caríssimo, caríssimo. E um monte de outras frutas brasileiras que é claro que não existem lá, ou alguns que existem, como por exemplo, limão. Aquele queridinho verde que às vezes você pode até pegar de graça no Brasil, porque pede limão e é algo, tipo, normal aqui. Na Rússia a gente paga alguma coisa, tipo, 3 limões, é 30, 40 reais. Tudo isso? Não estou na brincadeira, não. Tantos tipos dos bananas, na Rússia tem só um tipo de banana, tipo, nanica. Então, há outras frutas, tipo, atemoia, pinha, maracujá, mamão. Nem dá para pensar, você não vai achar isso, não. Outra coisa brasileira que eu nunca provei na vida, e a minha primeira vez foi exatamente aqui, por causa dos preços insanos na Rússia, é cachaça. Cachaça brasileira. Claro que cachaçinha. Cachaça na Rússia existe. Sim, você vai conseguir achar cachaça 51 e velho barreiro. Sabe os preços? No mínimo é 100 reais por garrafa. Tá barato. Muito barato. Agora entendi por que eu nunca provei. É tipo, é tipo, o caro, né? Agora lembra o preço do limão, o preço de cachaça, caipirinha, eu nunca provei antes também. Também sou no Brasil. Oi, nossa senhora, se você não viu ainda o vídeo do meu canal, como eu estou provando, cachaça de jambu, pela primeira vez, também na vida. Assista depois. Assista depois. Também aqui a gente pode colocar outras bebidas brasileiras, como água de coco, guaraná, calda de cana. Todas essas bebidas eu não sabia que existem quando vi calda de cana pela primeira vez. Eu me estranei até, eu estava pensando, Meu Deus, mas é suco de madeira, não é? Próxima coisa, também provavelmente é super normal pra vocês, mas eu nunca fiz na vida nenhuma vez. Porque na Rússia só as pessoas mais ricos de país podem fazer isso. Ano novo na praia. Ano novo. Época de friaca. Época quando você tem que gastar todo o seu salário porque precisa comprar sapatos, precisa novo casaco, precisa algum suéter, precisa luvas, precisa chapéu, precisa alguma cachecó. Você sai na rua por algumas horas e depois você corre na volta porque é fresquinho. Menos 20, mas como? Pensar em ficar no ano novo em camiseta, em vestido, entrar na água? Não vai dar! Você é filha de milionária? Eu não entendi. Isso só pode ser os sonhos na Rússia porque é bem caro as passagens pra qualquer lugar do mundo onde tem praia e tenha algum clima quente nesse momento. E isso foi muito exótico. Foi um sonho também. Eu estava pensando que, ah, nossa, em ano novo as pessoas podem entrar em água pra nadar. É inacreditável. E mesma coisa com o meu aniversário. Eu tenho aniversário no dia 4 de abril. início de primavera na Rússia, início da vida. Finalmente na rua é mais ou menos 15 graus. A gente pode sair. Finalmente aparece o sol. Mas ainda preciso casaco. E aqui eu já fui na praia no meu aniversário. É tipo, normal. Pode ser bem quente, né, no abril. Estar sem um monte de roupa e sem casaco é algo muito surpreendente. E maravilhoso, gente! E a última coisa que pela primeira vez eu fiz no Brasil eu acho que é uma coisa mais romântica. Tão romântico! Coisa que você também só imagina nos sonhos quando você mora na Rússia. Mas pode ser bem simples pra vocês de novo. Ver o oceano. O oceano é um poder inexplicável e um poder gigantesco e é uma coisa muito diferente do mar. As ondas do oceano. O barulho do oceano. O cheiro de oceano. A cor. Tudo isso muito agimitizante. É muito lindo. É muito diferente. Esse vento forte. Esse poder que você sente quando você está na praia. Eu nunca vi o oceano na minha vida antes do Brasil. Minha primeira vez foi aqui. E no início eu pensei que não provavelmente vai ser com o mar. água grande até o horizonte. Quer dizer, às vezes não. Mas não é não. Quem de vocês já viu o mar e já viu, claro, o oceano sabe a diferença. Com certeza. Fala nos comentários. Porque o mar não tem aquele poder. Não tem ondas. Não tem tanto vento. Não tem esse cheiro forte. Não sei explicar. O mar é muito mais calmo. Já que o oceano mostra pra você quem é dono da casa. É de verdade. Isso é uma coisa que vocês têm aqui de graça e podem aproveitar de graça. E eu nem sabia na minha vida se eu vou ter suficiente dinheiro um dia para poder ir pro oceano. E o que eu posso dizer? Graças ao Brasil. Graças a brasileiras pra todas as experiências que eu tinha aqui e que provavelmente eu vou ter ainda, né? Tem um monte de coisas pra fazer aqui. País das aventuras. Obrigada por assistir até o final. Deixa like. Escolha o próximo vídeo onde a gente vai se encontrar. Até lá. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau.